Agora você vai ver dois grandes exemplos da nova estética russa. Aqui, o Eleanor Tkin, top model, inteiramente fabricada na Rússia. Aqui, Lada Samara, surpreendente em cada detalhe, também inteiramente fabricado na Rússia. No Lada Samara você encontra mais de 100 revendedores Lada no Brasil. Agora ela, só na Avenida Kirovsk 55, Leningrado. Lada Samara, a nova estética russa. Lada Samara.